e fala aí galerinha beleza mais uma vez aqui meu nome é leandro tá boa tarde a todos aí e fazer mais um box aí para a galera eu acabei de receber mais um outro produto aqui do ebay né e rapaz brincadeira não coitado do vendedor eu creio que pela pela textura aqui porque esse pacote ele não veio registrado né não teve registro que eu não sei qual foi o o produto até hoje mesmo hoje é dia dia 8 do 10 de 2014 eu até botei coitado do vendedor se foi esse aqui eu até botei até aqui ainda não recebi o produto eu mandei hoje mesmo a data do pedido que eu comprei eu fiz a compra foi dia 30 de julho aí demorou um tempinho né fiquei um pouco preocupado porque eu comprei não veio código de rastreio o problema todo é esse gente comprar o material sem código de rastreio acaba a gente vai ficando aí um pouco a mercer e no caso chegou eu vou lá com certeza eu vou mandar um outro feedback para o vendedor falando que eu recebi o produto aqui né que no caso é essa tela eu creio que pela textura aqui do encomenda tem outro encomenda para receber também né eu creio que seja essa tela ali aquela tela blindada né protetora pro note 3 então vamos lá eu novamente na minha faquinha de 1.99 toma bora e aí 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 galera é o outro e nem esse cara não é um outro de baixo também mas eu também reclamei também dessa não e aí isso aqui ó isso aqui da minha esposa né tem uma capinha com brilhante muito maneirinho não achei aqui no brasil né a gente tem que tomar de fora no caso seria essa aqui ó então vamos então vamos acertar aqui a situação é esse daqui isso aqui eu já recebi muito maneira também já esse aí eu dei pra ela já no show no caso foi mulher esse aqui ó só que eu também botei hoje também que hoje fiz uma pegada geral meu irmão também fiz a mesma compra no mesmo dia 30 de julho no caso hoje é olha lá galera 8 do 10 demorou um pouquinho né vamos combinar mas meu irmão é compra no ebay é isso aí mesmo como eu já falei cara demora um pouco mas chega o problema é que não me veio o código de rastreio o problema todo foi esse eu já também comprei aqui eu vou mostrar pra vocês também isso aqui ó esse controle aqui também chegou na boa show de bola preço muito bom ó muito legal tá quase 100 reais no mercado livre meu irmão comprei aqui no ebay ó chegou na boa esse aqui chegou rápido esse aqui chegou um mês e pouquinho depois junto chegou os dois juntos junto com esse daqui também que foi do mesmo dia chegou junto com esse no mês só deu uma tapada só comprei um bocado de coisa no mesmo dia e também esse relógio que eu também tô aguardando também botei também né fiz a comida 31 de julho mas isso aqui não tá no prazo quando eu fui reclamar e esse Mizuno Proficy 3 muito bom cara muito bom tênis já corri com ele show de bola tô comprando hoje também um Kinsei mas sabe que eu mandei uma pergunta pro vendedor o Paz que é muita gente boa ele ficou de ver se tem meu número né no caso seria o número 42 número 10 de Estados Unidos aí galera é isso aí tá aí ó mais um produto aí que chegou na boa maravilhoso a esposa vai se amarrar um negócio bem perua mesmo mas sabe como que é né galera a mulherada gosta de alguma coisa diferente assim cheia de brilho valeu galera show de bola tem mais um box aí clica em gostei vou estar sempre aí postando vídeo pra galera quem tiver alguma dúvida qualquer dúvida aí você pode botar nos comentários aí que eu vou responder aí pra vocês aí tá da maneira mais rápida possível e galera tá aí ebay mais uma vez parabéns também aí ó proveedor né qual é o nome dele deixa eu ver aqui xing xing taugetong deixa eu ver o nome dele aqui tá vinte e cinco reais essa paradinha tá aqui ó nitlet nem sei como é que se fala isso mas é isso aí nitlet foco melhora foco foco me abandone agora ae nitlet valeu galera tá aí então nitlet pra você irmão um abraço valeu